Puta, até tirar foto, ela tomou meia garrafa dessa, velho. Não é foto, não, é vídeo. Não, dá pra tirar várias fotos. E aí, qual a emoção? É muito bom. Foi bom pra você? Próximo. Dá três vidinhas. Eu vou tomar essa berrada. Não, não. Não, é. Depois tira foto do vídeo, dá pra tirar foto. Aqui a tampa. Depois tira várias. É um vídeo só de... Ah, coragem, hein, menino. É um vídeo só, Camila? O rótulo virado, né? Ah, vai mais, Neza. Vai que eu sei que você consegue. Aêêêê! E aí? E aí, qual a sensação? Segura. Caliente. Muito. Muito caliente. Olha o rótulo virado. Olha o Cris de fundo. Eu tô tomando doses diárias de alcohol agora. Deixa eu ficar no sequento, vai, já que eu tô... É bom. Que bom. É bom. Eu tô tomando Sérgio Irmã. Texas. Tá boando, você me borbulhou, hein? Boxt. Boca. 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 Aqui vai. Eu lembro que a gente foi... Falsificado na porta do... Aaaaaah. Fela. Viva. Joga. Agora que a gente apanha. Joga pro Fela. Olha o rótulo virado. Boca. Losma. Ó. Losma, Ruiz. Boca. 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 Viva. Tá bom. Olha lá. Com direito a ventre no cabelo, ó. Aaaaaa. Aaaaaa. Por favor Vai, vai pro YouTube Vai pro YouTube Vai, Caveira Comercial de shampoo, né? Tem que apertar de novo Vai, vai logo, Caveira Para Olha, não tem fim Seu bebê Não, que ele abriu a garganta